Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da funcionária lá na Austrália que foi demitida porque ela estava em home office e não usava o teclado. Aí é complicado realmente, né? Ela em tese estava trabalhando o período completo naquele dia, fazia o login para dizer que começou a trabalhar, fazia o logoff no final do dia para dizer que terminou de trabalhar, só que não usava o teclado depois. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por RxO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso dela, o nome da moça é Suzy Sheikho. Eu não sei se eu pronunciei o nome dela correto. Isso aconteceu lá na Austrália. Ela estava trabalhando para uma empresa de seguros e ela deveria fazer uma série de trabalhos em casa. Ela aceitou o trabalho remoto e coisa e tal. E de repente, em determinado momento, ela foi chamada da empresa e foi demitida. Porque os chefes dela disseram que entre as várias ferramentas que eles usam para medir a produtividade dos funcionários, estava um keylogger, um gerador de teclado, um leitor de teclado. O keylogger é usado algumas vezes até como uma ferramenta de ataque para, por exemplo, saber a sua senha. Ele lê o teclado diretamente para saber a sua senha. Mas ele pode ser usado para esse tipo de coisa, para ver se a pessoa está usando o teclado. Em tese, se a pessoa está escrevendo alguma coisa ali, está fazendo um contrato, está preenchendo alguma coisa, o teclado vai ser usado. Não tem como não usar o teclado. Enfim, o que ela disse é que... E aí tem outra coisa. Ela trabalhava no IAG, que é o Insurance Australia Group. E aí o que ela disse é o seguinte. Ela está reclamando muito desse negócio do keylogger. Mas pelo que o pessoal da empresa falou, a produtividade dela estava baixa. E além disso, eles perceberam que ela não usava o teclado. Então o keylogger foi só um adicional ali. O problema é que ela não estava cumprindo com as tarefas que ela deveria fazer em home office. Isso mostra um problema muito claro do home office, que eu falo sempre, que é o seguinte. É muito bom o home office. Trabalhar em casa, a melhor coisa que tem. Já trabalhei em casa, assim, para empresas e coisas e tal, funciona muito bem. Aliás, aqui no Brasil está crescendo muito esse tipo de trabalho. Você tem que ter uma autodisciplina, porque você estando em casa, é muito comum você ter... Ah, tem que ir no supermercado comprar alguma coisa, tem que fazer não sei o que lá, tem que dar atenção para a criança, tem que dar atenção para o cachorro, tem que... Enfim, pode surgir um monte de distração e você tem que lembrar que você está trabalhando. Então você tem que ter aquela autodisciplina de continuar trabalhando. Não é para qualquer um no home office não, tá? Algumas pessoas, eu acredito, que só trabalham se for em escritório mesmo, com o chefe olhando. Se o chefe não estiver olhando, a pessoa não está trabalhando. A mulher se entrega aqui, né? Olha ela falando aqui, ó. É, não posso acreditar nesses dados. Às vezes a carga de trabalho é um pouco lenta, mas eu nunca deixei de trabalhar. Quer dizer, posso ter ido às compras de vez em quando, mas não o dia todo, né? É, minha filha, está na cara que você ficou fazendo compra o dia todo e no final das contas trabalhou muito pouco, né? Tentei ler e-mail e mensagens para ver se consegui explicar. Isso aí é outro problema que eu falo, né? É muito comum o empregado falar que, ah, não, mas eu estou com problemas para resolver e daí por isso que isso afetou meu trabalho. Mas olha só, a verdade é a seguinte, quando você é contratado, você é contratado para resolver o problema do seu patrão, né? A empresa quer que você resolva o problema da empresa. Os seus problemas você resolve depois no seu horário de folga, né? Todo mundo tem problemas, o patrão tem problemas também, você tem problemas, eu tenho problemas. Todo mundo tem que resolver um monte de problema o tempo todo. A empresa, o empregador, ele quer contratar você para você resolver o problema dele. Ele não quer saber dos seus problemas. Os seus problemas você se vira aí, pô. Então, essa história aqui toda realmente está mais do que na cara que a mulher não estava fazendo nada, né? O Keylogger, como ele está dizendo aqui, são ferramentas que registram que uma pessoa digita num dispositivo e parece que foi isso que pegou ela lá, que identificou ela lá, né? Eu não sei disso não, cara, porque hoje em dia as ferramentas de trabalho remoto estão bem complexas. Elas, inclusive, gravam você trabalhando, você tem que trabalhar mesmo. Tem esse negócio de ficar fingindo que está trabalhando de lá, botar a senha e coisa e tal. Tanto que, tipicamente, os equipamentos são da empresa, não são nem do funcionário, justamente para poder instalar todas as coisas que precisam ali em termos de vigilância e programas também que vão ser necessários para o trabalho, né? Enfim, é isso daí. Trabalho remoto não é para qualquer um, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.